E dá algo? Ainda dá? Eu acho que sim, todos os anos a gente vê aqueles jogos, o Fluminense ainda não teve aquele jogo que tudo dá errado. Talvez contra o Guarani, não sei, talvez contra o Palmeiras com um time misto e o Felipão é muito amigo do Tite, do Corinthians. Quem sabe ele vai acontecer. Um empate do Palmeiras com o Fluminense ajuda muito o Corinthians. É lógico, o Corinthians tem que fazer a parte dele para que consiga chegar ao título. Tudo indica que o Fluminense possa ser o campeão brasileiro, mas o Corinthians não desiste nunca. O Corinthians é mais que brasileiro, não desiste nunca. E os corinthianos gostam do sofrimento, gostam da vitória na raça. Quem sabe o Corinthians ainda busque esse título e é só um ponto de diferença. Quem sabe o Corinthians realmente consiga. E o Palmeiras ajude. Historicamente não deveria, mas acredito que com o empate com o Fluminense o Corinthians vai ser bem ajudado nessa próxima rodada. Hidalgo Neto, você é a favor ou contra o campeonato ser disputado por pontos corridos? Você prefere o mata-mata ou não? Olha, os pontos corridos são mais justos na realidade, mas para dar mais emoção, ter mais torcida, eu acredito que o mata-mata seria mais interessante. O Santos chegou no campeonato a ser oitavo colocado. 2002. 2002. E foi o campeão brasileiro. É mais emocionante, não é mais justo, mas é muito mais emocionante. É, se fosse...